Voltei, voltei, voltei. Boa pergunta do LeoSK8. Você não chega a quebrar a tensão na parte de fora antes de subir? Cara, Leo, isso funciona em amassados que não estão muito tensionados. No caso desse daqui, por exemplo. Só que quando você pegar grandes amassados, esse é um ponto que, quando a gente tiver aulas de grandes amassados, eu vou trazer aqui. Você vai conseguir entender o porquê. Quando você pegar grandes amassados e tentar utilizar dessa estratégia, você vai colocar mais pressão nele. Você vai colocar mais tensão nele. É difícil entender se você é um iniciante, né? Porque às vezes você tá lá seguindo um monte de gente que fala e diz que acontece, mas na verdade não faz porra nenhuma. Enfim, você vê o cara lá abaixando o ponto de tensão, abaixando o ponto de tensão e depois voltando o amassado. Ou até mesmo quando você abaixa esse ponto de tensão, quando você faz esse contorno, ele vai empurrando a pressão para o amassado, né? Quer ver? Vai ficar mais fácil de explicar assim. Deixa eu só abaixar. Agora eu tô ligeiro aqui no som, qual é qual. Às vezes você vai lá, abaixando esse ponto de tensão aqui do contorno do amassado. Abaixando um pouquinho aqui. Pronto. Você vai abaixando, pegando o martelo e batendo aqui no contorno. E vai acontecendo quase que esse processo aqui, né? Tipo, na hora que a gente chegar... Vamos lá. Eu acho que nesse não aconteceria, cara. Cadê, cadê, cadê? Tá no outro. Você vai abaixando ali o ponto de tensão e o amassado meio que volta, né? Tipo, ele volta assim. Nesse caso, eu acho que não aconteceria isso. Você bate aqui um pouco no contorno do amassado e ele quebra aquela resistência e acaba voltando. Eu acho que é isso que o Léo... Essa é a dúvida dele. Cara, pode funcionar em amassados nível 5, como esse? Sim, podem. Mas quando você pegar amassados maiores e muito mais tensionado e tentar utilizar essa estratégia, automaticamente você tá jogando mais pressão pra um ponto que já tá pressionado. Por isso que é quase como se fosse uma regra como amassado de risco, você começa o amassado no posicionamento de risco. Cara, se você deseja alcançar um alto nível, faturar aí entre 25, 30, chegar a 35 mil reais por mês, trabalhando duas pessoas, fazendo três carros no dia, tirando férias no final do ano, provavelmente no final do ano agora a gente tire 25 ou 30 dias de férias, alcançar o alto nível, parar de correr atrás dos clientes, fazer com que os clientes comecem a correr atrás dos seus trabalhos, fazer com que eles esperem 10, 15, 20 dias pra serem atendidos por você, E, siga o básico, feijãozinho com arroz, Léo, feijãozinho com arroz, cara. Faça isso em amassados que não estão tensionados, em amassados que estão tensionados. Primeiro, sempre levante a pressão, sempre levante, né? Sempre faça esse processo de levantar o amassado. Depois, você faz o contorno. Depois, você faz o contorno.